E vamos para o segundo vídeo do dia, os meus palpites para a temporada 24-25 da melhor liga de basquete do mundo da NBA, que volta hoje, New York Knicks e Boston Celtics, às 8h30 mais ou menos. Inclusive, eu ia deixar para falar isso no final do vídeo, mas eu vou falar agora. Eu acho que eu não posso deixar o link da Twitch aqui, mas twitch.tv barra o Caio Tobias, e eu vou assistir o jogo em live, tanto esse jogo quanto o jogo de Minnesota contra Los Angeles mais tarde, e vou fazer de vez em quando essas lives reagindo às partidas da NBA, lá na Twitch. Hoje estaremos ao vivo para ver esses jogos lá na Twitch. Mas voltando ao tema do vídeo, os prêmios da temporada 24-25. Lembrando que os principais prêmios teremos o prêmio de MVP, defensor do ano, calor do ano, melhor sexto homem, melhor reserva, jogador que mais evoluiu na temporada, técnico do ano, e ainda vou falar o meu campeão e o meu vice-campeão para essa temporada. Começando aqui num grau de importância dos prêmios, vamos falar do Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu na temporada, ou que mais vai evoluir na temporada. E o meu palpite é Jonathan Kuminga, do Golden State Warriors, o ala pivô dos Warriors, que vai para a sua quarta temporada na NBA. E assim, ele já teve uma grande evolução na temporada passada, ele saiu de 10 pontos por jogo na temporada 22-23, para 16 pontos por jogo na temporada passada. E eu imagino que nessa temporada, com o Golden State, sem o Klay Thompson, que assim, não era mais o Klay Thompson do auge, mas ainda era um cara de 18 pontos por jogo, e esses pontos tem que ir para algum lugar. O Stephen Curry vai fazer 18 pontos por jogo a mais do que ele fazia. Então, nessa distribuição de pontos, eu já acho que naturalmente os números do Kuminga vão subir. E também, eu imagino que ele seja, de fato, o segundo protagonista da equipe. Eu vejo ele pegando esse protagonismo para ele, lógico, abaixo do Stephen Curry, porque é óbvio, né? O Stephen Curry é o principal jogador do time. E, pegando o elenco de Golden State, ofensivamente, não tem grandes jogadores pontuadores, assim, para carregar esse piano quando o Curry estiver no banco, por exemplo. A gente vai ter ali o Buddy Hilde, vai ter o Podjanski, vai ter o Andrew Wiggins, mas falta esse cara de 20 pontos por jogo, e eu imagino que será o Jonathan Kuminga. E, atrelado a uma boa campanha do Golden State, que eu tenho com bons olhos, eu gostei do que eu vi na pré-temporada, eu acho que... Lógico que pré-temporada não é exatamente um grande parâmetro, mas eu gostei. E eu gosto desse elenco de Golden State, então, eu acho que... Assim, tem tudo para fazer uma boa campanha, mesmo hoje não estando no topo do meu Power Ranking, que eu até vou soltar o vídeo depois, mas, assim... Vocês vão ver lá que não está no topo do meu Power Ranking, mas eu acho que a perspectiva é positiva, é que esse time melhore ao decorrer da temporada, e eu acho que muito disso deve passar pelo Jonathan Kuminga, sendo essa segunda estrela dos Warriors na temporada. Então, assim, eu falei, ele saiu de 10 para 16, eu imagino que ele deva ir para uns 22, 23 pontos por jogo nessa temporada 24-25. Passando para o prêmio de sexto homem da temporada, vamos para a Minnesota, para o novo, para o recém-chegado nos Timberwolves, Dante DiVincenzo, nessa grande troca envolvendo o Julius Randle, envolvendo o Carleton e Towns, mas que também envolveu o DiVincenzo, que eu acho que vai ser a grata surpresa para esse Minnesota na temporada. Nem acho que... Quer dizer, eu falei grata surpresa, mas, assim, ele já veio também de uma grande evolução na temporada passada. Ele era o cara de 9 pontos por jogo em Golden State, na temporada 22-23, e saiu para 15,5, estou aqui na minha colinha, 15,5 na temporada passada em Nova York e teve grandes momentos na pós-temporada, assim, quando tudo colapsou em Nova York e ele, muitas vezes, foi o cara do ataque do time quando o Brunson estava lesionado. E, assim, eu gosto muito do DiVincenzo, um cara que chuta mais de 40% nos três pontos e deve ter esse papel vindo do banco em Minnesota, mesmo que hoje ele não seja nem o principal bancário de Minnesota, porque, assim, o atual sexto homem da temporada é o Nasrid, que é do Minnesota Timberwolves, e ele, teoricamente, continua no banco. Mas por que que... Aí é minha previsão mesmo. Por que que eu acho que o DiVincenzo vence o prêmio? Porque eu acho que o Nasrid vira titular desse time durante o ano, eu acho que o Julius Randle não vai ser o titular dos Timberwolves durante a temporada. Eu acho que esse quinteto titular vai ser Mike Conley ou o Rob Dillingham, que já já eu falo dele, Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Nasrid e Rudy Goberman. com Julius Randle e Don't you, DiVincenzo, vindo do banco. E eu acho que o DiVincenzo tem tudo pra agregar muito a esse time, com, de novo, eu imagino ele ter uma temporada muito parecida com a do ano passado, de 15, 16, 17 pontos por jogo vindo do banco. E um time que vai fazer uma grande campanha, muito provavelmente, e deve ficar nas cabeças do Oeste, e isso também deve potencializar ele a vencer o prêmio, já que ele traz uma característica diferente que falta nesse time. O grande problema desse time do Minnesota hoje é o espaçamento, e o DiVincenzo é um arremessador de 16 pontos por jogo, que junta 40% da linha de 3. Então, assim, ele é fantástico, e eu acho que ele cai como uma luva nesse time. Inclusive, eu acho que eles trocaram o Carleton e Towns pelo Don't e o DiVincenzo, não pelo Julius Randle. Eu acho que a peça-chave pra eles aceitarem a troca foi o DiVincenzo, e não o Alapivô, o Julius Randle. Passando para o prêmio de calouro do ano, tô aqui de novo com a colinha em cima, e vamos manter em Minnesota, vamos continuar em Minnesota, porque Rob Dillingham é meu palpite, aí é bem fora da casinha. Eu acho que, assim, primeiro eu tenho que ser honesto, eu acompanhei pouco a temporada do college, então, assim, eu tenho a minha percepção dos calouros, tá mais na Summer League e na pré-temporada. E, assim, não tendo tanto esse conhecimento sobre os principais calouros, eu vou com um cara que me pareceu super talentoso e que tem um encaixe muito legal em Minnesota, que é o Rob Dillingham. Eu não entendi muito bem por que o San Antonio trocou ele com a oitava escolha, e, assim, eu acho que cairia como uma luva em San Antonio também. E, assim, a curva do Dillingham é pra cima, enquanto a curva do Mike Cowley é pra baixo. O Mike Cowley tá no final da sua carreira, e ele é peça fundamental nesse Minnesota, um cara que acalma mais o jogo, joga em meia quadra e consegue armar o time. E eu acho que o Dillingham pode fazer essa função também. E eu acho que, durante a temporada, essas curvas devem se encontrar, e o Dillingham pode até roubar essa vaga de titular do Mike Cowley durante o ano. Com isso, o Dillingham, estando num grande time, sendo, possivelmente, o armador titular da equipe, eu acho que ele, talvez, tenha o maior impacto dentre os calouros. Não em números, mas, assim, o impacto na quadra mesmo. Eu acho que ele tem tudo pra ter o maior, um dos maiores impactos, até pela campanha que o Minnesota vai fazer. Deve ser, de novo, um dos principais times do Oeste. Então, juntando todos esses fatores, o meu palpite fora da casinha, pra calor do ano, é o Rob Dillingham. Passando pra Coach of the Year, o técnico do ano, eu vou de Tom Thibodeau, do New York Knicks. que, assim, o Pemio, muitas vezes, vai pra algum time que era, assim, não era tão comentado, e daí, do nada, esse time vai lá e pra cima. E daí, nessa linha, o Emil Doca é uma, assim, um grande nome pra ser técnico do ano no Houston Rockets. Mas, eu vou de Tom Thibodeau, por quê? Porque eu gosto, eu gostei da movimentação dos Knicks, eu acho que o Carl Anthony Towns vai agregar muito aos Knicks, porque, muitas vezes, a pontuação do time ficou muito sobrecarregada no Jalen Brunson, e, assim, ele foi brilhante dos playoffs, mas eu acho que dividir esse protagonismo na pontuação é sensacional pros Knicks. E o Carl Anthony Towns cai como uma luva nessa equipe, tanto pra jogar na posição 4 com o Mitchell Robinson, quanto pra jogar na posição 5, eventualmente, como ele fez em alguns momentos na temporada passada em Minnesota, quando o Gobert perdia espaço na rotação ali, o Towns muitas vezes jogou na posição 5, e ele é o Towns, ele tem seus problemas, principalmente em pós-temporada, mas ele é muito bom, então, assim, ele é o melhor jogador da troca, que eu falei do David Chains ou do Julius Randall, o melhor jogador da troca é o Carl Anthony Towns, e eu acho que o Knicks deve melhorar em relação à temporada passada, que já foi uma temporada de 50 vitórias, e Nova York tem tudo pra quem sabe brigar com o Boston Celtics pela primeira posição da Conferência Leste, acho que hoje o palpite mais seguro é falar que Boston vence a Conferência, mas eu acho que Nova York tem tudo pra brigar cabeça, assim, jogo a jogo com o Boston por essa primeira colocação da Conferência Leste, então o meu palpite, assim, eu acho que nem é fora da casinha, acho que o Tibodoro é até o favorito nas casas de aposta pra vencer o prêmio, então, o meu palpite é Tom Tibodoro para técnico do ano. É, passado, ah não, passado nada não, temos ainda o principal prêmio, quase, os dois principais prêmios, quase que eu esqueço, já estava indo aqui para o palpite nas finais, vamos para a defensor do ano e aí, é o prêmio mais óbvio, talvez, é o prêmio mais cantado, assim, mais bola cantada, que é o prêmio para Victor Embaniama, que vai para o seu segundo ano, jogador do San Antonio Spurs, o Pivô francês, a aberração francesa, o Embaniama, que todo mundo conhece, e assim, é o palpite mais óbvio mesmo, é o palpite mais certeiro, mas, eu vou fora da casinha, eu vou de Ben Adebayo do Miami Heat, que não tem o prêmio ainda, e, eu acho que ele, para o currículo do Adebayo, merece o prêmio de melhor defensor do ano, porque ele é brilhante defensivamente, e, eu acho que, cada vez mais, ele vai se tornar o melhor jogador do Miami Heat, dos dois lados da quadra, e, assim, eu não tenho Miami alto no meu ranking, eu não tenho Miami brigando por muita coisa na temporada, mas, a esperança de Miami, está em duas coisas, e uma leva a outra, a primeira, que é a genialidade do Spolstra, evidentemente, um dos melhores técnicos da liga, serão o melhor técnico da liga, e a segunda, no lado defensivo da quadra, porque, assim, Miami não é um grande time ofensivamente, nem tem grandes jogadores, para ser um grande time ofensivamente, então, Miami, vai se ancorar completamente, no lado defensivo, e esse lado defensivo, se ancora completamente, em Ben Adebayo, por que que eu acho que ele vence o prêmio, e não o Victor Imbaniama, porque eu acho que no final das contas, a gente vai olhar para a temporada, e vai ver o Imbaniama, com números estratosféricos, defensivos, assim, brilhantes, e que até podem fazê-lo vencer o prêmio, como eu disse, é a bola mais certa, assim, é o Imbaniama, só que, eu acho que, o que vai pesar, é que, a gente vai ver na temporada, o San Antonio, lá embaixo na tabela, vai ver o Miami mais em cima, vai ver que o Miami, foi uma das melhores defesas da liga, enquanto o San Antonio, ficou com uma das piores defesas da liga, nem por culpa, do Imbaniama, mas eu acho que é a tendência mesmo, o San Antonio, continuar mal nessa temporada, melhor do que na temporada passada, mas ainda mal, e, pegando a temporada passada, como exemplo, o Miami Heat, foi o terceiro time, em pontos por jogo, cedidos na temporada passada, e o quinto, em rating defensivo, rating que é pontos, a cada 100 posses, pontos cedidos, no caso, a cada 100 posses de bola, o Miami foi o quinto da liga, nesse quesito, enquanto o San Antonio, foi o nono pior, da NBA, na temporada passada, e já tendo o Imbaniama, acho que o San Antonio, pode melhorar, até acho, até acho que vai melhorar, para essa temporada, defensivamente também, mas eu acho que o coletivo, vai acabar prejudicando, o Imbaniama, para vencer esse prêmio, e por isso, eu acredito, que vai ficar com o Ben Adebayo, com o pivô do Heat, mas, outro, assim, palpite bem fora da casinha, como foi o Dillingham, acho que são os dois palpites, mais ousados, assim, por enquanto, que eu dei aqui, mas, é isso, meu palpite, para jogador defensivo do ano, é, o Ben Adebayo, passando agora, sim, para o principal prêmio, da temporada, vamos de MVP, e o meu MVP, eu acho que aí, é assim, não dá para falar, que é bola cantada, porque tem outros dois jogadores, bem pau a pau ali, para brigar pelo prêmio, mas, eu vou de Luka Dontich, que já poderia ter vencido, na temporada passada, eu achei até que foi justo, o Yoko te vencer, mas, é fato, o Dontich poderia ter vencido, e eu acho que ele vence, nessa temporada, por quê? porque eu também acho, que falta isso, para o currículo do Dontich, e eu acho que, o prêmio de MVP, é muito sobre narrativa, e a narrativa, que eu mais vejo acontecendo, é, o Luka precisa de um MVP, porque ele é, brilhante, assim, ele é o melhor jogador do mundo, ou o segundo melhor jogador do mundo, e ele precisa de um prêmio de MVP, e, na narrativa, ele vai vencer o Yoko, assim, qual vai pesar mais, o quarto MVP do Yoko, ou o primeiro MVP do Dontich, e eu acho que vai ser, o primeiro MVP do Luka, que deve entregar, mais uma temporada aí, de 34, 35 pontos por jogo, como foi temporada passada, deve levar a Dallas, para o mando de quadro, eu imagino no Oeste, o que eu acho, que deve ser o suficiente, para ele vencer o prêmio, que quase foi para ele, temporada passada, acabou indo para o Yoko, pela terceira vez, mas dessa temporada, acho que não escapa, acho que ele vence, outro pretendente, muito forte, é o Shea e o Jus Alexander, que deve, assim, acho que hoje, o Yoko esse é o time mais forte do Oeste, e o Shea também, brigou pelo prêmio, temporada passada, foram os três, que brigaram temporada passada, Nikola Jokic, mas eu acho, que vai ficar com o Sloveno, assim, qualquer um dos três, está muito preparado, para levar, mas eu acho que no detalhe ali, acho que chegou a vez, do Luka vencer o prêmio de MVP, e por isso, ele é o meu palpite, passando para, os palpites de campeão e vice, eu vou fazer, as finais de cada conferência, assim, jogar uma possível final, para cada conferência, começando pelo Oeste, eu chutaria que hoje, a final vai ser, o KC e Denver Nuggets, de Shea e Gilson Alexander, contra Nikola Jokic, e o meu palpite, para a final, é Denver Nuggets, eu acho que Denver, passa pelo KC, numa final do Oeste, chega nas finais da NBA, e vai enfrentar, o vencedor de New York, Knicks e Boston Celtics, que são os dois times, mais fortes do Leste, acho que não tem para onde fugir, e assim, mesmo que hoje, eu acho que Boston, é a versão melhorada do Knicks, eu acho que o Knicks, tentou fazer um time, parecido com Boston, e vai acabar fazendo pior, então vai ser, meio incoerente, vai ser assim, incoerente, o que eu vou falar, mas eu acho que Nova York, está com a carinha, de que vai bater final de NBA, essa temporada, então, mesmo o Boston, hoje, sendo mais time, sendo uma versão melhorada, dos Knicks, eu acho que Nova York, chega nas finais, vence Boston na final do Oeste, chega nas finais da NBA, para pegar o Denver, e para perder do Denver, que é o meu campeão, da temporada 24-25, porque eu acho o Nicola Yoke, o melhor jogador do mundo, e eu acho que ele potencializa, tudo que está em volta dele, mesmo sem o Kent Aves, e o Caldewell Pope, eu acho que Denver, chega forte, e deve vencer, a temporada, a temporada 24-25, da NBA, mais um palpite ousado, porque a tendência é Boston, a gente sabe que Boston, é o grande favorito, mas hoje eu chutaria, Denver vencendo, a temporada, é isso, ficando por aqui, deixa nos comentários, quem você acha que vai ser campeão, quem que deve chegar na final, MVP, todos os prêmios que eu disse, deixa aí nos comentários, as opiniões de vocês, e também deixa o like no vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos ficando por aqui, como eu falei no começo, eu acho que vai sair amanhã, o Power Ranking, de melhores times da NBA, do trigésimo ao primeiro, falando um pouquinho, de cada um deles, um vídeo um pouquinho mais longo, eu imagino, e também, deixar no card, eu acho que é desse lado aqui, o vídeo, um quiz, do top 100, de melhores jogadores, que eu fiz, o vídeo saiu agora há pouco, o top 100 de melhores jogadores da temporada, lá da ESPN, será que eu acertei o que, 80%, 85% como eu queria, vamos ver, o link do vídeo está aqui no card, vai lá assistir depois desse, e é isso, ficando por aqui, e até a próxima.